Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha e eu não resisti Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha e eu não resisti Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha e eu não resisti Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha e eu não resisti Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas já sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Comerá que ele te leve pra viajar Lá pra torre e em pé onde você sonhou, mas vá Que faça amor contigo no bagulho De trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai saber que tudo isso ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai saber que tudo isso ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas já sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Comerá que ele te leve pra viajar Lá na torre e em pé onde você sonhou, mas vá Canta comigo Canta comigo Te leve pra jantar naquele restaurante caro Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e em pé onde você sonhou, mas vá Que faça amor contigo no bagulho De trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai saber que tudo isso ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai saber que tudo isso ia ser bem melhor comigo Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia, não Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro barzinho no sexto motel no domingo Mas aguenta os dois de amor Amigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas que é bem aí Eu sou aquela e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas que é bem aí Eu sou aquela e nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho uma voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí E marca com o outro um barzinho No sexto motel no domingo Mas aguento o jejum Domingo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que só quer a saudade ruim Que você quer sentir Eu sou aquela e nunca mais Que você quer repetir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que te odeia Mas quer vir aí Eu sou aquela e nunca mais Que você quer repetir Que tem a voz que te arrepia Mas quer nem ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Vamos se apaixonar Pegar as tuas coisas e vir morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha aí Mas olha aí Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias E tem dias Que quase caímos Que quase caímos Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A lua Em direção A lua Pegar as tuas coisas E vir morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo E eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Quero ser feliz contigo E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Mas também choramos Quero ouvir Quero que tudo Lindo demais Nossas mãos Em direção Em direção Em direção Em direção Em direção Quero que tudo Seja Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Nossas mãos O mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção É paixão Vida Teu cheiro ainda Tá na minha camisa Toda vez que cê vai Uma parte fica Só pra Me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeiro O que não falta É marmanjo na fila Torcendo pra gente não guiar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque água morna serve Nem presta Se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou mama pra porra Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou mama pra porra Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta É marmanjo na fila Torcendo pra gente não ligar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque água morna serve Nem presta Se cê não quiser Se cê não quiser Nada sério Eu espero Deixa a galera cantar Digo Não tem meio termo Eu não sou bagunça Lindo demais Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou mama pra porra Ou porra de uma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou mama pra porra Ou mama pra porra Oceano Saks Falando de amor Falando de amor Alô Rosa De Santo Estevão Essa é pra você Minha linda Ontem Saímos de novo E você Emborrada Com a cara fechada Assim não dá, né? Tinha Um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi Alguém pra Deus Eu queria Esse tipo De pessoa Nós somos Dois Tristes Que nunca serão Felizes Tô com a sensação De que escolher errado Quem tá do meu lado Quando mais eu saio Quando mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo De um bebe junto Quando tem assunto da feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já ter Cansei de ver todo mundo feliz menos eu Roladinho, roladinho Somos apaixonados Segura o coração Nós somos dois tristes Felizes Tô com a sensação de quem escolher errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Todo casal que eu vejo bem me junto Tem assunto da feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de quem escolher errado Quem tá do meu lado Quando mais eu saio e conheço gente Isso fica todo casal que eu vejo bem me junto Quando tem assunto da feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já ter Cansei de ver todo mundo feliz menos eu Menos eu Menos eu Menos eu Falando de amor Roladinho, roladinho Ao pegar esse avião Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Falando de amor Falta o tempo pra dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu confesso Eu chorava Com saudades de você Você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo você Eu amo 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 você Coisa de Deus Sobrevivi É uma chance Vou dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você 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 O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara Toma a chancha, essa é pra senhora e dar vizinho dançar Ô Edinho, ô Edinho, ô Edinho Procurei, encontrei meu amor, minha cara verdade Me entreguei, te mostrei quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procure entender, por que Eu sem você já não durmo, nem sei voar Sonhando e ver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Me diz Vou Eu sem você já não vou, nem sei voar, sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só quem? Só você, só você E vai valer a pena, ei, produções, comentador, produções Diz, só você Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena, muda essa cena, me vê meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Oh, sorpresa, amor Comandinho, comandinho, comandinho Mais uma E ela entrou tão linda Com perfume cheiroso Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou QR Code Escolheu a bebida Abre um sorriso Abre um sorriso e diz É hoje E chega um garçom com uns balões De corações Escrito Armo de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas junto E chega um garçom com uns balões De corações Escrito Amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado Sem defeito Quero ficar ouvindo Uma boca de outro Uma vida de outro Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu Na boca de outro Na boca de outro Uma vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas junto É sofrência demais É sofrência demais Cadê a foto de vocês? Cadê a foto de vocês? Com uma legenda de testão Cadê o nome dele? Na sua bio do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Cadê a foto de vocês? Com uma legenda de testão Cadê o nome dele? Na sua bio do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Tô puque Música 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 Quanto tempo, que saudade do teu beijo Daquele olhar tão lindo e cheio de desejos Da primeira vez que a gente fez amor Especial e inesquecível E mostrou como é que alguém faz outro alguém Esquecer do mundo Você mudou a minha vida em segundos O que era um sonho meu virou realidade Amar você, meu anjo, é só felicidade Tô ligando pra dizer Meu carinho outra não vai ter Tô distante, mas esqueço não A musa do meu coração Tô ligando pra dizer Meu carinho outra não vai ter Tô distante, mas esqueço não A musa do meu coração Esqueço não Minha vida, amor, paixão Esqueço não A musa do meu coração Tá enxergando demais Como é que alguém faz outro alguém Esquecer do mundo Você mudou a minha vida em segundos O que era um sonho meu O que era um sonho meu virou realidade Amar você, meu anjo, é só felicidade Tô ligando pra dizer Tô ligando pra dizer Meu carinho outra não vai ter Tô distante, mas esqueço não A musa do meu coração Tô ligando pra dizer Meu carinho outra não vai ter Tô distante, mas esqueço não Esqueço não Minha vida, amor, paixão Esqueço não A musa do meu coração Esqueço não Minha vida, amor, paixão Esqueço não A musa do meu coração Eu nunca vou te esquecer Você é a musa do meu coração O 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 meu coração Falando de amor Falando de amor Lembra o que a gente combinou Quando um briga O outro faz as paz Quando um altera a voz O outro dá uma de corrente Sei que o dia a dia desgasta a gente Ter uma porrada de gente Te botando pilha Querendo acabar com nosso relacionamento Basta tomar cuidado com essas falsas intrigas Para e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Vem, para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga o outro faz as pazes Quando um altera a voz O outro dá uma de corrente Eu sei que o dia a dia desgasta a gente Ter uma porrada de gente Te botando pilha Querendo acabar com nosso relacionamento Basta tomar cuidado com essas falsas intrigas Para e pensar direito Para e pensar direito Tá lindo demais Deixa comigo Deixa comigo Para e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para e pensar direito Pra que brigar, amor? Tu lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Pra que brigar, amor? A gente junto é um casal foda E aí E aí